E aí, manos! Beleza? Johnny Knox se viu com mais uma super ranked de Raybon 6 com os lex. E é isso aí, galera. Já vou avisando já logo no início desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e de ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Então, vamos lá. Já tamo aqui em jogo. Atrasei um pouquinho de fazer a intro aí, mas beleza. Tamo com a galera, Brunão Rafildski e o Gabriel Rosa. Molequinho enjoado. Sai da frente aí, sai da frente aí. Fazer um pixel? Fazer um pixel, sai da frente. Reforcei os dois alçapões do palco. Não, não. Reforça aqui comigo, por favor. Ah não, eu tenho. Já tá gravando, Johnny? Rafildski. Fala, fala. Fica no foco comigo. Fica aí em cima. Aí, cadê o reforço daqui, mano? Cadê os caras do objetivo, velho? Você que tá em casa. Ah, só eu sozinho me ferrando aqui, né? Eu já reforcei aqui. É. Deixaram até a porta aberta aqui, olha. Estão rachando a porta na bala ali, já, hein? Boa, Rosa. Você veio, Fuz. Tem que ficar aqui no objetivo, né? Rosa, Rosa, eu tô aqui em cima. Qualquer coisa, avisa, mano. Valquíria, você tá com uma câmera na cara. E acabou. Ô, Rosa, Rosa, você tá pedindo da... Na frente, né? Dronaram. Eita. Lá em cima, aí no quarto, hein? Tá aí, Bruno, contigo? Pera aí. A Ashe fez um bom rombo aqui, ó. Fica de olho aí. Tá. Legend, entrou aonde? Aonde, Rob? Aonde é isso, Folinha? Folinha. Do lado... Aí, do lado do... Porra, como que eu posso ficar? Na frente da cozinha. Tipo, olha, rapidinho, na sua esquerda. Aí, tem mais um aí. Acho que é bom pra... Pra coisar o... O... O sapão, sabe? Com o Muti? É lá. Sim, sim. Johnny, sabe o que vira? Abrir essa porta aí, tipo... Deixar um rombo aí. Se tiver de Hulk, tacar a birbinha. Quando a ribana funciona, ela só falta. Entendeu? Aí, distrair a ribana. Não tem. O Hulk, o Doc não tem birbinha. Eu sei, mas você viu o vídeo que eu te mandei? Opa, é meu. Ah, não, mano. Ô, Bruno, tá tudo atrás, Bruno. Tá aqui, ó. Aí, entrou, caralho. Aí, a ribana entrou, mano. Tá lá embaixo. Boa, boa, boa. Caramba, hein? Meu Deus. Aí, ó. Faltou bandit. Faltou umas pá de coisa aí, hein? Ó, lá. Se liga, moleque. Olha esse pixel aí quietinho que ela entrou. Cara, eu tava ali dentro, eu não escutei, hein? Ela entrou. Mano, a Claymore parece que ela tá invisível, velho. É, depende do cenário. Ela dá uma sumida mesmo, velho. Nossa, velho. Ela só aparece depois se tu morre, Johnny. Vamos de bucão, moleque. Quer ver o Rosa já falar? Olá, moleque. E se eu for de semi-automática, hein? Meu Deus. Tô achando que eu vou de semi-automática, hein? Na minha opinião é melhor. Ferrou, hein? Eu disse é mesmo. Ferrou, hein? Ferrou! Tem caveira, hein? Tem caveira, Pina. Esse esquema aqui refor... Ah, 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 ah! Não, não, ele foi pegar meu drone. Nossa, que otário, mano. Bom, menos mal. Aí, se liga. Ah, e matou o Pulse, viu? É, foi o Pulse. Doze, hein? Cinco segundos pra exceção. Menos mal, menos um pra mim matar. Hihi! Quem fez? Cuidado. Quem é esse drone aí? Vai, Rosa. Passa cá, ó. Fala onde tá. Ah, eu sei que Pixel aqui é. Ah, o Pixel vem na parede. Nossa, moleque do céu. Não foi uma boa. Não foi uma boa. Da onde, Johnny? O Pixel lá mesmo. Tá bem fechadinho o Pixel. Ele tá pegando de dentro da porta. Ele já fechou a porta. Ele fica dentro da porta, você tá ligado? E atira pra fora. Hum, e esse Pixel aqui, malandrão? Deixa eu ver. Cadê o Rosa? Ó, se liga. Ixi, o Rosa não foi pelas costas, hein? Foi não? Não, foi dentro. Esse Hulk é malandro, hein? Foi o Hulk? Da onde? Tá dentro. Tá dentro. Eu trocaria as caixinhas. Eu trocaria de lugar. As caixinhas, né? Não sei te explicar, mano. Eu acho que o esquema é a gente fazer aquele negócio, moleque. Abriu o alçapão e caiu cinco dentro. Vamos dar o GTK aqui que ele tá pedindo. Não tem guarda. Ah, o cara... Brunão, a caveira aí, pô. Brunão perdeu a kill ali, hein? O que tá aí? Boa, Brunão. Aí, tem um nego no canto aí, nego. Nossa, moleque. Se você fizer isso, a play... Vai, Bruno. Aí, ela abriu o pixel aí, ó. Nossa, jogou muito. Caraca. Esse Brunão é foda, mano. Salma de palmas. Você é louco. Que linda. Que linda. Chegou muito, Bruno. Deu, mano. Carregou. Praticamente, eu matou assim. Você já tá jogando bem, né, mano? Dormitório, né, cara? Sim. Dormitório? Ah, é dormitório. Vamos lá, mano. Vamos com a Frost, né? Ô, Rosa. Vamos, dormitório. Aí, o Rosa parou e pensou. Putz, é dormitório. Dormitório é zica, hein? Dormitório é zica. Ih, menos um lá, hein? O meu já é de novo. Caião, quando o Anoka vai aqui, a gente põe. Precisamos proteger o container biológico. Fortifique a mão. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Não nasceu ninguém, descarte Pelo menos não quebrou nenhuma câmera Ih, rosa Bruno, quebra aí, quebra aí, Bruno Essa janela, eles estão lá Se eu passar a cal errada, me desculpe Que mentira Olha esse cara da porta principal Olha esse cara, velho Olha, já tinha saído, olha Tem que ir em cima Que cagado, mano Que cagado, mano Que cagado Foi varar os vidros Quase peguei ele, desconto Bruno, não dá cara muito aí na porta não, porra Porta principal Tem alguém no objetivo Não Não Boa, hein, Rafildsk Ah, eu parei, eu parei Para, para Vamos ficar, Bruno, vamos ficar Sabia o que você está fazendo Galera, quando alguém for conversar Vai dar um muda aí no Skype É a primeira do dia, velho Nossa, está aberto aqui, mano Não tranca Olhem nas câmeras, cada um fica numa câmera aí, por favor Aqui? Nossa, que mentira É o Sledge Está com um pouquinho de vida Recarrega, está com 26 Tá bom, valeu, valeu Ai, ai Não sei como é que aquele Sledge não caiu na Frost Não sei como é que eu não morro, mas quase Ganada é flag, Rafi Capitã Capitã Bora matar a Rosa Eu era a partir de dia, eu não acredito Não vou reclamar, né Ih, vocês estão online desde cedo Desde o meio-dia Eu não, eu não entrei antes Eu não entrei antes Não Ela chapou, hein Ela está agachada mirando na porta Vou pegar você Fala Não, cara Acho que é só para, tipo assim Para multi, bandit Algo assim Opa Olha o bandit lá em cima, lá, hein Tem um cara deitadinho aí, Johnny Atrás de uma caixa Quando você for É entrar no buraco de minhoca Não vou para o buraco de minhoca Linda Beleza Beleza, beleza Você abriu o pixel com a sua própria granada Mais de boa Pode avançar Pode Avança Pode avançar Beleza Eu vou fazer um negócio Estava no mundo No escada Para onde eu fiquei olhando Posso quebrar com o buck, Rosa? Ah não, vai Estou olhando a escada Espera aí Eles vão reforçar aqui, calma Espera aí, que eu vou jogar a granada ali Ah não, joga o bagulho Defenda o container Atividade inimiga Elimine a ameaça O inimigo restante Atividade inimiga Volte a proteger o container Nossa, dei de frente com ela Quem me matou? Eu ia matar ela na doze Se liga, se liga, se liga Nossa, olha o Brunão, moleque Caramba, louco, hein Ô Rosa Que isso Quem tava de buck mesmo? Era o Rafildski? Era eu, era eu Caramba, cartuchou ali, mano De doze Ô, vamos quarto de novo Vocês que sabem Vamos, né Nego pensa que é rico Rafildski, eu de você Eu iria com outro operador Mas tudo bem É que eu não tenho, pô Eu tenho Essa conta só tem o Jagger E os operadores do Sisa, entendeu? Então, velho De Jagger, pô Mas Rosa, o cara pegou, pô Ah É, tem que pegar um pouquinho antes O cara, eu tô jogando bem De, de, de caveira Pelo menos eu acho Tá, deixa eu ver Se eu tô jogando bem Pergunta pro Bruno Fala aí, Bruno A interrogada que eu dei ontem de noite Nunca mexa com o poderosíssimo ninja Cinco segundos É aceptado O inimigo localizou o container biológico Já quebrou o principal Nossa, esse Jagger é malucão Ah, droga Fiquei sem munição Tem um sled aí Fora aí, ó Se alguém tiver uma mira boa Pega ele aqui pelo quartinho Aqui, ó Das crianças Que mentira Olha, o cara foi lá, mano Ai, janela Janela Ah não A Frost Ah Quebrou o bagulho da Frost Não deu tempo Da doc pro cara Da doc pro cara Da doc, da doc Ah, calma Tá tirando o cara Tá matando o canal Bom, galera Eu tentei Pegaram, pegaram Pegaram a Ashe Pegaram a Ashe Pegaram a Ashe É de boa, mano É a primeira A primeira demora um pouco Pra esquentar Ô, por que que vocês não vai lá, mano Volta lá Pro objetivo Você tá de 12, Rafiudski Olha lá Que vocês vão prontar Lá Vão fazer merda Rafiudski Para com isso, mano E eu não tacaria, não Ribana Tá abrindo Algum lugar aí Tá ribanando Em algum lugar Aí, ô No seu lado direito Aí, Brunão Deixa ela entrar Não, pô Você não vai conseguir Pegar daí Fica encostadinho Na parede Vai, vai Encosta na parede ali Aí, ó Fica aí Fica aí Deu a volta Pulou Ô, Rafiudski Rafiudski Mira naquela Mira no corredorzinho Aí, ó Fiquei mirado No corredor Aí É Pelo fundo, Brunão Atrás de você Atrás de você Tô falando Atrás de você Ih, 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 ih Boa Falei Que boa Ih, nem mostrou aqui o can Que droga Bom, tá bom aí 3 barra 2 barra 5, né Rosa me matou Então é isso aí, galera Se você curtiu Se você gostou Dessa super ranked Não esqueça de avaliar Não esqueça de curtir Não esqueça de se inscrever E não se esqueça de ativar As notificações aí De vídeo, beleza Aquele abraço Valeu Fui